Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui é o Tulio de Melo do curso AulaDeContrabaixo.com Nessa aula nós vamos estar aprendendo a tocar a música da banda Saia Rodada, Filho do Mato. É um forrozão aí que eu acabei de publicar o Best Cover. Se você não conhece a música, recomendo que você vá lá, confira o Best Cover que eu postei, que eu publiquei aqui no canal, tá certo? Nessa videoaula aqui eu vou apenas mostrar pra vocês as partes das músicas, as partes da música e a condução do baixo em si, da levada nessa música, tá certo? Bom gente, é forró, né? E como todo forró, você tem que ter a levada na mão, né? Da música. Vamos conhecer as partes da música, certo? Antes de mais nada, gostaria de avisar aqui que esse foi um pedido de um de nossos alunos do curso e eu resolvi trazer aqui pra vocês. Foi do nosso aluno Júnior, tá? Júnior, grande abraço aí, você tá mandando ver no Contrabaixo. O Júnior que já tá aí há mais de um ano no curso, né? Ele curte muito forró, pratica bastante as linhas de baixo do forró. Então ele pediu a essa música que ele vai tá aí, Deus quiser aí, vai tá executando e quem sabe publicando, a gente publica aqui no canal, né? Um vídeo dele tocando. Então simbora, as partes da música. Nós temos aí a parte A. Eu separei aqui pra ficar bem fácil no entendimento, bem prático, né? Toda música que você ouvir, você se liga, procura se ligar nas partes da música. E você anota, tipo, a parte A, pá, é essa progressão aqui. A parte B, tá a progressão. Porque lá na frente, repete a parte A, tá bom? E depois tem o quê? Uma introdução. Então essa música é bem simples mesmo, tá certo? O que vai te exigir é só a mudança dos acordes que muda rápido, tá certo? Cada compasso é um acorde. Tenha como base o compasso 2x4, tá certo? Então eu tô levando em consideração como 2x4. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Certo? Então a parte A, a progressão é a seguinte. É Lá, Dó, Sol e Ré. Tá certo? Lá, Dó, Sol e Ré. O primeiro momento ele já começa ali nessa, só a voz, né? Só nas marcações. E na segunda parte, na parte B, você tem Mi menor, Dó, Sol, Ré. E tem uma segunda parte da parte B, que ele vai para Si menor, ao invés de voltar para Mi menor, ele vai para Si menor, Mi menor, Dó, Sol e Ré, tá certo? E no último momento que ele faz essa progressão B, ele toca a nota Si, certo? E volta aí para... e entra no refrão, que é a mesma parte da parte B, tá certo? É... gente, é o seguinte, essa música é interessante você ouvir, tá bom? Se você não conhece a música, confira o Best Cove que eu publiquei aqui no canal, vou deixar o link aqui para você, aqui no card aqui em cima Você, não sei se é aqui ou aqui, é um desses dois lados aqui que vai aparecer aí para você, tá bom? Você confira o Best Cove, tá certo? Então, simbora, na introdução, ó, ele faz isso aqui, ó Mi, Sol, Lá, certo? Mi, Sol, Lá, ok? Mi, Sol, Lá, tá bom? Esse Mi, Sol, Lá você pode tocar tanto o Mi, corda solta, e o Sol, e o Lá aqui, ó Ou se você tem um baixo de cinco cordas, certo? Vale lembrar que, com relação à equalização do instrumento, você deixa um pouco, um pouco, tá certo? Um pouquinho, chegando um pouco de médio, médio grave, tá certo? Fica bem legal, né, ser levado nesse estilo, tá certo? Então, é... Dó, Sol, Sol, Sol marcando, ó E o Ré... Nesse segundo momento, ele faz na mesma rítmica, só que outras notas Ele faz Dó, Si, Lá, Certo? Dó, Si, Lá, ok? Marca novamente Já pra concluir, eu vou dizer, né, segura, aqui vai segurar, você vai segurar, ó, três compassos, tá certo? E já no último, você toca a nota Si, certo? Toca a nota Si, dá esse break aí, e entra, né, o refrão, que é Mi, Minó... Dó, Sol, e o Ré, vai pra Si, e o Mi, e o Dó, e o Sol, e o Ré, dois compassos E repete E vem o Solo, nesse momento desse Solo, é a mesma parte, a mesma parte do refrão, que é a parte B, certo? Dó, Sol, e o Ré, Si, Minó, e o Mi, Dó, e o Sol, e o Ré, e o Si Nesse momento do Solo, você vai tocar a última nota, será o Si, certo? E você vai fazer essa caída aqui, ó Si, Si, Bemó, e Lá, pra entrar na parte A, novamente Só que na parte A já é a estrofe, né? No ritmo mesmo, né, do forró Depois ele repete o refrão, né, repete aí umas duas vezes, né, fica repetindo o refrão Vem o Solo, né, e conclui a música, né? No final, lá no final, ele faz Ré, Ré, Si, e o Mi, Minó, certo? É a sanfona que faz, né, algo do tipo, né? Ré, Ré, Si, e o Mi, Minó, certo? Tá, mas tudo com relação à levada, simbora aqui, ó Sempre assim, a música, praticamente a música toda Então, alguns momentos, a batida básica do forró, né? Se você fosse... É, só um, dois Se você fosse levar em conta sendo quatro por quatro Pra ficar mais fácil pra você entender Vou subdividir aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Marcação básica, a gente sabe que é no tempo um Tempo três e tempo quatro Um, dois Então, há muito esse preenchimento de notas A levada básica é esse aqui Certo? Mas ninguém, não se toca assim, esse estilo Então, é, sim, fazendo várias variações Então, você tem que ter ciência de qual é o tom No caso, o tom é Mi, Minó Certo? Então, você vai utilizar essas notas Mi, Minó, Fá, Teniro, Sol, Lá, Si, Dó, Ré E Mi, até o Ré, né? Mi, oitava Você pode utilizar as aproximações Então, se eu fizesse só em Mi, ó Ó, né? Ó Então, na música toda Toda, né? Você tem essas variações Antes de ir pra nota Sempre fazendo algo, né? E esse algo É pensando Se você trabalhar apenas com a tônica Sétima e a quinta Ou a nona Certo? Vai dar certo Por exemplo, Mi, Minó A quinta Si A sétima De Mi, Minó Ré Certo? Tá bom? Em Dó A quinta Sol Qual é a nona de Ré? A nona de Dó É o Ré Certo? Em Sol, ó Sol A quinta de Sol É Ré Tá bom? A nona é Lá Certo? É, então Então, ó Então, sempre Sempre movimentando No Best Come que eu fiz Eu fiz essa frase aqui, ó É o que? É a pinta De Mi, Minó Pinta Blue Só que tem esse cromativos aqui, ó Utilizando a sétima maior E esse Essa nota aqui Ligada aqui Trinado, né? Certo? É, mais uma vez Bem lento Tinto? 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 Então, não há uma fórmula Não é legal você tocar esse estilo copiando Fazendo justamente as mesmas notas O grande barato é você se ligar na levada Então, nesse primeiro momento do refrão Você toca a nota, faz uma variação e vai para o próximo E também o que você pode fazer? O que tem muito na estrofe Na estrofe é lá Você tem muito essa oitava aqui Ou seja, você toca a nota E toca logo a oitava, a nota abafada Certo? Você toca a nota Certo? Se estiver em sol Esse esquema é muito máximo Você toca a nota já Em vez de fazer esse Esse Já toca a nota Certo? Depois Tem uma crescente em si menor Nessa parte do lá E vai para o refrão Que é a parte B E repete Nesse momento Nesse momento que está repetindo Já vai pensando No final Eu vou repetir mais uma vez Essa música não é difícil Certo? Põe o CD Toque junto E se ligue nas variações Nas mudanças dos acordes O que vai exigir de você É o movimento Sempre está movimentando Sempre pensar no movimento Não pode ficar parado Certo? Sempre pensar em movimento E as notas que você vai utilizar São as notas da escala de sol Certo? Que é relativa de mi menor Que é o tom da música Tá bom? Utilize essas notas Aproxime para cada uma dessas notas Que vai dar certo demais Utilizando as manhas Do forró Utilizando a pentablu Pentablu é Si Que eu falei Na verdade aqui É a própria escala Com a nona aqui Faço tenido Tem um faço tenido Beleza? Então é isso Espero que você tenha curtido Essa aula assim Bem dinâmica Bem dica Para que você não venha Estar copiando o baixista Porque o forró É Por isso que Às vezes a galera Tem que copiar Pega nota por nota Ali Não é legal Porque você vai pegar amanhã Amanhã você já vai ter Que pegar outra música E aí? Como é que vai ser? Sempre estar copiando? Não Você tem que se ligar Na como é que é levada Se ligar na progressão E se embora É com você agora Valeu Nós estamos juntos Te aguardo no curso